Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Rodolfo Gobi, estou muito feliz de estar aqui com vocês, deixa eu só ter certeza que está compartilhando, está tudo certo. Geralmente a Forlinux vem até o Latino Air falar de assuntos técnicos, as palavras são bem técnicas. Esse ano a gente decidiu vir com um assunto diferente, eu vou falar sobre a escassez de profissionais de TI e como resolver esse problema, ok? Então assim, eu atuo na área de tecnologia há 35 anos, já há bastante tempo, trabalhei na Cyclades, que foi uma empresa pioneira na adoção do Linux, ela usou o Linux embarcado nos roteadores. Eu estou há 18 anos na Forlinux, eu fui presidente do LPI Brasil e mais recentemente eu fui o criador e o idealizador da Rankidone, que é uma plataforma que a gente vai falar aí durante a palestra. Bom, vamos conhecer um pouquinho a Forlinux, para quem não conhece, ela é uma empresa que tem duas áreas de atuação, uma chamada, uma chamada, uma designada treinamento, nós já treinamos mais de 70 mil pessoas, né? Mais de 70 mil alunos, cursos, e isso totaliza mais de 100 mil pessoas, porque um aluno faz mais de um curso, né? E foram 4.800 empresas aí que foram atendidas na área de treinamento. E temos a área de consultoria, então a gente é um diferencial da Forlinux, né? A gente atua tanto em treinamento quanto em consultoria. Então isso deixa os nossos cursos aí bem conectados com o que o mercado está precisando. Então a gente tem mais de mil projetos implementados, e a gente já atendeu mais de 380 empresas nesses projetos, né? E eu queria relembrar um pouquinho do passado aí da Forlinux, falando de algumas ações que têm a ver com o tema que eu vou falar, que foram iniciativas da Forlinux para engajar pessoas, profissionais, jovens, e formar esse pessoal para trabalhar com tecnologia. Porque a gente está passando por um momento muito difícil na parte de falta de profissionais, né? Então a gente, logo em 2003, o Linux ainda era muito novinho, ninguém conhecia. A gente criou uma peça teatral chamada Tela Azul, ela está disponível no YouTube para quem quiser assistir. Em 2005 a gente criou um projeto para jovem, a gente percebeu, eu e o meu sócio, o Marcelo, nós percebemos que o jovem não saía da frente do computador em videogames, em redes sociais, e aí a gente criou o Hacker Team, ele existiu até 2010, aí a gente decidiu descontinuar. Em 2007 a gente ia nas universidades com o Linux Academics, que era um jeito também de mostrar para o pessoal que estava fazendo faculdade, para eles conhecerem o Linux e querem trabalhar com o Linux. Bom, pessoal, a falta de profissionais de TI, ela é um problema simples de entender. É com uma subtração, uma conta de subtração, a gente consegue entender esse problema. Vamos lá, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação, a Brascom, a demanda por profissionais para trabalhar com TI no Brasil, de 2021 até 2024, são 105 mil profissionais. As universidades brasileiras formam 46 mil profissionais por ano. É só fazer essa subtração e a gente tem um déficit nos próximos quatro anos, que já vem sendo carregado aí nos últimos anos, de 59 mil profissionais por ano. Então, assim, é um problema bem grave e ele se agrava mais ainda, porque o problema não é somente brasileiro, é um problema mundial, a falta de profissionais que queiram trabalhar com TI, não é que queiram, não é que estejam preparados para trabalhar, porque tem muita gente que quer, mas não está preparado para ocupar as vagas que estão disponíveis, né? Então, assim, nós estamos perdendo talentos, e não são poucos, são muitos. Recentemente, a Forlinux fez três lives com ex-funcionários da Forlinux, que atualmente estão trabalhando no exterior, e eles contaram da experiência deles de trabalhar no exterior, de conhecer software livre, e o que isso ajudou eles a irem trabalhar no exterior. Então, assim, o problema é agravado mundialmente, porque o mundo está precisando de profissionais de TI. Pessoal, vamos entender o problema brasileiro, né? Esses dados são do MEC, é o Censo do Ensino Superior de 2019. Então, assim, no ano de 2019, oito milhões de jovens entraram na faculdade. É um número, aproximadamente, que vem se repetindo nos últimos anos, ele vem crescendo, talvez esse ano tenha uma queda, mas ele vem se repetindo, num crescimento lento. Só que desses oito milhões que entram na faculdade, parece gente pra caramba, né? Poxa, se eu só estou precisando de 59 mil profissionais, oito milhões é gente pra caramba. Só que, assim, infelizmente, somente 1,5% se matriculam em cursos relacionados aos sistemas da informação, que dá um total de 120 mil alunos que se matriculam. Mas, desses 120 mil alunos que se matriculam, apenas 38% deles, que dá o total de 46 mil que a gente falou nos slides anteriores, se formam pra ocupar essas vagas que estão em aberto. Então, assim, forma-se muita gente, mas não na área de TI. E, assim, aí é uma opinião minha, né? Eu acho que as universidades estão desconectadas aí com o mercado, né? E os jovens também estão procurando cursos, que depois o mercado vai ter dificuldade de absorvê-los, né? Então, desses, pra vocês terem uma ideia, né? Desses oito milhões de profissionais, a grande maioria, aqui tá somado a universidade pública com a universidade privada, tá? A grande maioria desses profissionais, eles se resumem a cinco, no máximo, dez cursos. E os cinco cursos mais procurados estão aí na tela. Direito, administração, pedagogia, contabilidade e gestão de pessoas. E, assim, não são cursos relacionados diretamente, né, à tecnologia da informação. Então, assim, a gente vai formar milhares de pessoas daqui a três, quatro, cinco anos. Esse pessoal que tá entrando agora, em cursos que o mercado já está sobrecarregado de profissionais. E pra complicar ainda mais o cenário, né, tem uma tragédia anunciada. Existem vários estudos também que vocês podem conseguir aí na internet, de profissões que irão ser extintas nos próximos anos. E não é coisa de, ah, isso é coisa de 2050, 2080. Não, são coisas para os próximos anos. Principalmente com algumas carreiras, né? Então, eu peguei daquelas cinco anteriores que eu citei, eu peguei duas carreiras. Que, assim, elas estão com os dias contados, né? Os contadores e auditores. Porque, assim, muita automatização, as coisas estão sendo feitas todas de forma automatizada. E com o advento do blockchain, os registros vão ficar todos documentados, imutáveis. Então, assim, vai cair bastante a procura por esse tipo de profissional. E o outro é, na parte de gestão de pessoas, e eu posso falar com conhecimento de causa, por causa da RankDone, que é uma startup que a For Linux tem. É, assim, a parte de hunter, de hunting de profissionais, recrutador, lendo currículo, ligando para a pessoa, fazendo entrevista, também está com os dias contados, né? Tem muito software automatizando esse processo com inteligência artificial, varrendo rede social, aplicando teste de forma automática. Então, assim, são... O Brasil está formando no seu curso superior profissionais que vão ter dificuldade de se conseguir um emprego daqui quatro, cinco anos. Pessoal, se falta profissional de TI, imagine profissionais que conheçam software Open Source. E por que que isso acontece, né? A gente tem um crescimento exponencial da adoção de Cloud Computing. Então, é uma migração muito intensa. Então, vocês enxergam a AWS, GCP, Azure, agora o Alibaba, a Oracle Cloud. Essas nuvens estão crescendo muito. É um modelo muito eficiente, né? De gestão de infraestrutura de TI. O que que acontece dentro dessas nuvens? O Linux, a parte de containers, software Open Source, eles estão no coração da Cloud. Então, para você trabalhar com Cloud, se você conhecer Linux, a chance de você conseguir trabalhar nesse mercado vai ser muito grande, né? E, predominantemente, containers e as ferramentas DevOps, elas são Open Source. E, ao contrário do que existia há 15, 20 anos atrás, que a For Linux teve até que fazer uma peça teatral para mostrar as vantagens do Open Source e do Linux, hoje você não precisa mais gastar saliva e energia. As pessoas já aceitam. Então, assim, está faltando profissional de TI, profissional que conheça infraestrutura Open Source, Linux, containers, e aí a automação de containers em nuvem, está faltando muita gente. Então, o problema fica mais grave ainda. Bom, e esse desenho simboliza o que está acontecendo, né? De um lado eu tenho as empresas abrindo vagas, de outro lado eu tenho poucos profissionais, e essa balança está desbalanceada. Cria um gap entre a oferta e a demanda. Pessoal, se o problema é fácil de explicar, através de uma conta, né, de uma subtração, a solução talvez não seja tão simples assim, né? Porque se fosse tão simples, alguém já teria resolvido. Mas o que a For Linux está apostando, né, está pregando, está divulgando? Que a gente precisa formar mais rapidamente os profissionais. Não dá para ficar esperando quatro, cinco anos para formar uma leva de profissionais, e demora muito, né? E ensina-se muita coisa, e daria para formar o profissional mais rapidamente para diminuir esse gap, né? Prova disso é que, assim, o problema é tão grave que o próprio Google criou a sua graduação, né? Então, o slogan deles é assim, em seis meses, com o Google Career Certificated, o Google pretende formar profissionais para ocupar essas vagas. Então, assim, não precisa de quatro anos, o Google está falando que precisa de seis meses. E a For Linux acredita nisso também, porque a gente já viu profissionais que não conhecem nada de Linux, passam pela nossa escola, e em questão de pouquíssimo tempo, eles estão bem empregados, e começam a galgar carreira de sucesso, né? E o terceiro ponto é assim, ao invés de analisar qual diploma o profissional tem, vamos avaliar qual a competência, qual o problema que aquele profissional está apto para resolver. Prova disso, que é um caminho, é que, assim, o próprio Google, Facebook, IBM, até um tempo atrás, eles não contratavam profissionais que não tinham curso superior. E isso caiu nos últimos anos. Eles estão contratando profissionais que ainda não têm curso superior. Eles avaliam a competência, ver a capacidade do profissional de resolver o problema. Então, assim, precisamos formar mais rapidamente. O que é o programa avante da For Linux, né? Nós queremos conscientizar as empresas, é assim, que se ficar uma roubando os profissionais do outro, nós não vamos resolver o problema. Então, nós queremos conscientizar que, assim, pare de roubar e passe a formar. Vamos formar gente. Ah, mas eu não posso esperar quatro anos. Vamos formar em menos tempo. Bom, nós queremos também conscientizar os profissionais e as empresas de levar o profissional para o próximo nível, né? Dá um passo, consegue um emprego, dá outro prazo, consegue um emprego melhor, e assim sucessivamente. Então, assim, não querer ir direto ao topo da carreira. Vamos começar de baixo, atuando com suporte, depois a pessoa vira um CISA de mim, e isso ela vai estudando e vai galgando esses postos. Que é um jeito da pessoa entrar mais rapidamente no mercado e não depender aí de quatro ou cinco anos de estudo. E, por último, criar facilidades para que isso aconteça, né? Nós acreditamos que, acreditamos não, temos evidências, né? Que muita gente quer aprender. Ligam na Forlinux, ó, eu quero aprender Linux, mas a pessoa não tem o dinheiro para pagar o curso. Então, a gente vai trazer uma proposta aqui também na sequência, né? Bom, como que a Forlinux e a Rankedone pretendem implementar o projeto Avante? Vamos conhecer um pouquinho a Rankedone. A Rankedone é uma startup, nasceu dentro da Forlinux, hoje ela está incubada dentro do InovaBRA, que é o espaço de inovação do Bradesco, e ela faz assessment de profissionais. A gente valida o conhecimento desses profissionais, geralmente através de testes, né? Então, milhares de candidatos já passaram por testes da Rankedone, temos milhares de recrutadores que usam, milhares de testes disponíveis no marketplace, na nossa biblioteca de teste. Então, a gente pretende usar a Rankedone, seja para escolher a pessoa certa para ir para o programa Avante, e seja no final da capacitação, para ver se ela está apta para ocupar as vagas que as empresas estão abrindo. Para facilitar o problema de financiamento, a Forlinux fez uma parceria com uma empresa chamada Provi, ela é uma empresa especializada em crédito educacional, com um conceito novo chamado de ISA, financiamento ISA, que quer dizer Incoming Share Agreement. o aluno paga o curso dele depois que ele melhorar a sua renda. Obviamente, tem contrato, tem condições comerciais, tem taxa de juros, mas é um facilitador muito grande, porque o aluno é uma aposta, né, que a Forlinux aprovi, e o mercado está fazendo nele. Por quê? Você acreditar que o aluno vai conseguir um emprego posteriormente com um salário melhor e vai conseguir pagar o estudo dele, é uma aposta boa para a Provi, boa para a Forlinux e boa para o aluno, né? Então, como que funcionaria o programa Avante na prática, né? Então, a gente faz a seleção dos perfis mais adequados, para isso, nós utilizamos dentro da Rankedone uma metodologia de mapeamento de perfil chamado MASP. Quando o aluno não tem condições financeiras, né, de bancar o seu estudo, nós apresentamos ele para a Provi, a Provi avalia se ele tem perfil, se ele tem condição de ser um, receber um financiamento ISA, a Forlinux forma esse aluno, e aí vem um grande diferencial da Forlinux, como nós também somos uma empresa de consultoria, nós conseguimos ensinar e formar o aluno de forma mais rápida, ensinando aquilo que realmente é relevante. Por quê? a nossa área de consultoria traz para a sala de aula aquilo que é relevante. Então, esse é um dos grandes diferenciais dos cursos da Forlinux, né. O aluno terminou lá o curso, a formação Linux, a formação containers dele, ele passa por um teste novamente da Rankedone e a gente pretende encaminhar eles para o mercado. Então, vai ter profissionais de hunting trabalhando junto às empresas para absorver esses alunos que vão ser formados no programa Avante. como a gente quer levar o aluno para o next step, para o próximo nível, ele vai precisar de um processo de evolução contínua, mas a gente pretende, essa é a nossa proposta, né, formar ele rápido, ele consegue o emprego, consegue renda, faz um curso novo, adquire um conhecimento novo e aí ele vai galgando na carreira dele. Esse é o programa Avante na prática. O que a Forlinux vai ter que fazer, né? É uma mudança de mindset que a gente vai ter que fazer um trabalho de divulgação. Então, assim, a gente vai ter que fazer seleção desses profissionais baseada, empregar isso para as empresas, né, baseada em competência, não em diploma. Só olhar se o cara tem o diploma A, B ou C, não vai ser o caminho. A gente vai ter que olhar as competências pontuais para uma determinada vaga. Da parte do aluno, ele mudar no mindset dele de que ele não vai comprar um curso. ele vai comprar um serviço que vai ajudá-lo a ascender na sua carreira profissional, né? E a gente vai dar esse apoio. O sucesso do programa Avante, seja para a Forlinux, seja no caso da Provi, que vai conceder o crédito, depende do sucesso do profissional. Então, a gente vai trabalhar muito para que ele consiga isso. Pessoal, essa é a minha palestra. Eu espero que eu tenha passado a ideia do problema, né? O problema é grave. Deixa eu ver aqui se a gente tem pergunta. A pergunta da Aparecida, de que forma pode contribuir com o ensino híbrido? O ensino híbrido, você está falando part-time presencial e part-time presencial, né? Possivelmente isso. Aparecida, nos últimos meses, a Forlinux, a gente até reabriu a escola, mas os alunos não estão querendo o curso presencial. Então, a gente está, hoje está rodando cursos na categoria Agile Class e Live Class. Para o programa Avante, isso é indiferente, né? Se eu vou formar o aluno presencial, se eu vou formar ele no modelo híbrido, ou se eu vou formar ele 100% no online, acaba sendo indiferente. Então, assim, ele vai contribuir indiretamente com a formação do aluno no modelo híbrido. Mais alguma pergunta? Vidiane, excelente pergunta. Eu acabei pulando isso na minha palestra, né? A minha esposa professora de ciências, né? Na rede pública. Eu fui onde conversar com ela, porque o meu sentimento, eu sou engenheiro, né? Do jeito que as disciplinas de exatas, matemática e física, especificamente, são ensinadas no ensino médio, na minha opinião, elas espantam os alunos de querer ir no curso superior para a área de exatas, né? E sistema de informação incluso, né? Então, assim, precisaria ensinar mais lógica, código, né? Ensinar noções básicas de programação de uma maneira amigável, que a pessoa não se assuste, não se espante. Porque hoje a pessoa fica lá vendo trigonometria, equação de segundo grau, umas coisas que, muito difíceis de entendimento, né? e acaba desmotivando. Eu acho que tem um outro problema também, que aqueles cursos que são mais procurados, eles também são mais ofertados, porque eles não precisam de laboratório. Então, para você dar um curso de contabilidade ou de direito, os laboratórios são simples, são baratos. Quando você vai para informática, para engenharia, para física, os laboratórios são mais caros. então, eu também alego, alego não, defendo que o, primeiro, que no ensino médio está se ensinando disciplinas de ajato de uma forma muito chata. E segundo, que é mais fácil oferecer cursos que não dependam de laboratórios sofisticados. Tem mais alguma pergunta? Pessoal, eu acabei não colocando o meu e-mail, se alguém quiser posteriormente trocar ideia comigo sobre formação rápida de profissionais, a gente está super, metodologias, eu estou super aberto a ouvir a gente evoluir esse programa avante, que é uma coisa super nova que a gente está lançando no mercado esse ano. O meu e-mail é Rodolfo, é bem facinho, é rodolfo arroba forlinux 4linux .com.br Eu vou escrever aqui no no chat. Eu vou mandar aqui, peraí. Roberto, boa pergunta também. Queria contar uma experiência que a Forlinux teve o ano passado, a gente tem por hábito fazer caça-talentos, e a gente fez um caça-talentos, bom, primeiro, dos poucos profissionais que vão para TI, menos ainda são mulheres, então na Forlinux desde sempre, desde sempre não, nos últimos anos, mulher paga meia em qualquer curso da Forlinux para estimular ter mais mulheres para elas se motivarem a estudar TI. A gente fez um caça-talentos chamado caça-talentos da melhor idade, a gente selecionou 20 profissionais, e todos eles tinham curso superior fora da área de TI. O que a gente percebeu? Alguma dificuldade, pelo menos para esse público, de absorver os conhecimentos, ao passo que quando você pega a pessoa mais jovem, mais conectada no mundo da internet, pessoas que estudaram administração, mas tem 25, 30 anos, é bem mais fácil fazer a virada, principalmente se ela já tem uma facilidade com informática. Então, o programa Avante, a gente quer dar esse próximo passo para o profissional. Algumas vezes, o profissional, ele já está num nível, vamos dizer, sênior, ele é um advogado, mas ele já tem lá 5, 10 anos de carreira, então ele já galgou um certo salário. E às vezes, para entrar numa área nova, você tem que dar dois passos para trás para depois dar cinco para frente. alguns aceitam fazer isso, outros acham que o risco não vale a pena, ou tem o lado de segurança também, às vezes a pessoa tem filho, tem família para sustentar, então ela prefere não correr o risco. Mas, eu adoraria que esse pessoal que não é de TI quisesse aprender em formas de cursos livres, que é o caso da Forlino, sem voltar para o banco da universidade e gastar mais quatro anos lá num curso superior, que ele focasse aqui seis meses num curso de sistemas operacionais Linux, que é um tempo mais do que tranquilo para formar o profissional e a gente pudesse colocar ele no mercado. Outra pergunta? A gente tem três minutos aí. Eu vou repetir meu e-mail, ele é Rodolfo, deixa eu ver se já colocaram aqui, já está ali no chat, né? Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, espero que tenha sido útil aí colocar esse debate, o problema não é, o problema é grave, o Brasil está perdendo talento, depois vocês enxergam, assistem lá no YouTube, a live que a gente fez, a quantidade de gente que a gente está perdendo, e gente boa, estão indo embora, porque estão sendo seduzidos por salários melhores e condição de qualidade de vida melhor, né? Então, muito obrigado pela organização do Latino Air, pela oportunidade, meu e-mail está aí, se alguém quiser continuar o bate-papo aí depois, é só mandar o e-mail para mim. Tchau aí, obrigado para vocês, pessoal. Tchau. 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 Tchau.